Participe da estreia do meu vídeo sobre o Yogi Ramacharaka. Nesse vídeo, eu falo sobre o maior farsante do Yoga de todos os tempos, que publicou muitos livros péssimos sobre Yoga que circulam até hoje. Yogi Ramacharaka era, na verdade, um pseudônimo de um norte-americano chamado William Atkinson, que sabia pouquíssimo sobre Yoga, mas tinha uma grande cara de pau, como eu vou mostrar. A estreia será na terça-feira, dia 1º de outubro, às 19h, pelo YouTube. Acesse já o link da estreia e clique no sininho para receber um lembrete meia hora antes do início. Durante a transmissão do vídeo, você poderá fazer comentários e nós poderemos conversar pelo chat. Aguardo você na terça-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri